Boas, boas pessoal, André Oliveira, estou aqui no Porto Brasileiro na Europa, no Porto Hoje temos uma vista lateral aqui na câmera para mostrar um pouco desse bairro aqui que sinceramente não faço a menor ideia onde é que eu estou, daqui a pouquinho eu descubro mas precisava agora aqui de um um tour de morador né para entender aqui o contexto mas realmente muito bonito o bairro viu muito bacana lembro um pouco assim o Restelo em Lisboa e parece mesmo ser um bairro residencial só né mas a volta aqui coisas bem interessantes ou seja não é um bairro residencial só de morador só só para quem vive aqui trabalha em outro lugar porque aqui a volta tem muita coisa e casas excelentes só muito bom limpo organizado arborizado olha só que jardim bonito ali hein vou dar aqui a volta toda bem o porto tá um espetáculo mesmo é vale a pena vir aqui e também quem tá pensando em viver aqui no Porto é realmente a cidade está ótima claro que assim como Lisboa existe um canto ou outro que temos que ter cuidado como digo sempre se você vai escolher um imóvel para comprar outro lugar mas realmente a cidade está um espetáculo vou tentar aqui uma saída da câmera vai mexer um pouco aqui ó olha não me pergunte onde é que eu tô daqui a pouquinho descubro e o evento aconteceu aí o brasilian days foi muito bom estava bem animado na hora do almoço depois da tarde ficou bom também e e agora vamos esperar aí o resultado para que surja outras outras outros eventos ligados a nossa comunidade brasileira né vou tentar virar aqui vamos ver aqui para aí vou voltar para cá olha hoje é domingo pode parecer pouco trânsito né então tenha cuidado para não para não é achar que tem pouco carro porque estamos no domingo e realmente o centro do porto como todo o centro tem mais carros mais mais movimento mas aqui é muito tranquilo tem uma casa ali espetacular olha só só mais uma volta bom ainda vou tentar dar uma filmada no centro do porto para vocês colocar no canal fica atento aí todos os dias vou colocar alguma coisinha do porto essa semana vai ser dedicada ao porto e aí show aqui em que estão achando escrevam aí acho que cada casa legal e ela lembra muito restelo viu muito restelo provavelmente é o mesmo o mesmo estilo né a mesma o mesmo nível social muito bom bom é isso aí pessoal escreva aí que você achou grande abraço vai acompanhando o canal vou colocar mais coisas do porto ok valeu um abraço bom dia bom